Boa tarde. Um simples abraço carinhoso em uma amiga, ou até mesmo na avó, hoje é visto como preocupação. Tempo de Covid-19. Isso deixa pessoas carentes, tristes, solitárias e inseguras. Esse é o tema do Espaço Livre de hoje e eu converso com a Eliodora Bárbara Geminiani. Ela que é psicóloga há 19 anos e atriz, atua em Orofino e região. Boa tarde, Eliodora. É um prazer entrevistá-la no Espaço Livre. Oi, Luciana. Boa tarde. Convisto. Estou muito feliz em poder compartilhar a minha experiência com o psicólogo para tentar minimizar um pouquinho a situação que nós estamos passando. Eliodora, como lidar com o afeto apenas no olhar? Você não poder tocar as pessoas, abraçar aquele contato físico, ainda mais para nós que somos brasileiros, muitos descendentes de italianos. Olha, meu bem, essa é uma situação que está bem difícil para todos, né? Ainda mais nesse tempo que a gente não sabe mais o que pensar. Mas a gente precisa ter muito, agora, uso saudavelmente das redes sociais, que podem ser as nossas aliadas. A gente não pode conseguir falar com os amigos, falar com a família e a gente tentar amenizar a situação. Porque, psicologicamente, hoje nós estamos passando, assim, realmente algo muito estressante e pesado para todos, né? Então, o que eu posso dizer, use as redes sociais como aliadas, porque também está sendo um fator muito estressante para todos. Nós estamos vivendo um momento, assim, também de fake news, abusivos, né? Que a gente não sabe mais no que se apegar. Mas que a gente traga coisas benéficas, dessa maneira, de forma benéfica para nós. Essa maneira única hoje, esse acesso, né? Infelizmente. Ligação de vídeo, conversas... Exatamente, Luciana. É exatamente a única coisa que nós estamos podendo fazer nesse tempo agora. Agora, ficar na internet o tempo todo também pode ser prejudicial, Leodora, para o emocional das pessoas. Por exemplo, as redes sociais, muitas vezes, está todo mundo sorrindo e o melhor momento é estampado lá. E gera aquela insatisfação na pessoa, falar assim, nossa, por que ele é mais feliz do que eu? Agora é um momento onde nós temos que olhar para nós. Porque, na verdade, a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde, não é nada disso. Nós temos, assim, que ter a consciência que precisamos voltar e ter o ato de agradecer a nossa vida. O que nós temos, o que nós podemos melhorar, o que nós temos que buscar é o nosso equilíbrio emocional hoje. O Facebook, o Instagram, as redes sociais, as pessoas postam o que elas acham que é mais bonito e mais belo. E nem sempre é verdade. Que a gente possa voltar para nós nesse tempo e cuidar de nós. E ser grato, acho que isso é a palavra certa hoje. Porque a gente está, assim, voltando para nós. E não ficar, assim, procurando o outro, né? Procurando achar que o outro tem mais do que nós. Isso não é verdade. Nós estamos na mesma batalha. Nós estamos juntos, a cada dia, querendo tentar resolver essas situações que ninguém tem a resposta. Então, o que eu sugiro? Menos é mais. É questão de gratidão a você e agradecer o que você tem. E cultuar isso para você. Essa é a melhor direção nesse momento. Amar ao próximo como a si mesmo. Então, conhecer a si mesmo para depois poder amar o próximo. É exatamente isso, né? Porque é o que eu sempre recebo no consultório, atendo meus queridos pacientes. Sempre a gente acha que o outro é melhor. O outro consegue mais. A gente tem que olhar para nós. Acho que esse é o momento de olhar para nós. O que está de errado? O que eu preciso melhorar? O que nós precisamos reconstruir? Luciana, esse é um momento de reconstrução pessoal e emocional. Nunca imaginávamos na vida passar uma situação tão pesada, tão psicologicamente emocional. E o que a gente precisa hoje? Não é cuidar do outro. É trazer nosso aliado, a nossa saúde mental. E o que nós precisamos fazer? A gente tem que cuidar de nós. Porque o do outro, ele pode estar fazendo algo que você acha que é legal, mas nem é. É, nossos olhos nos enganam. A gente tem que saber o que o outro precisa. O que eu estou... Não de fotos e vídeos felizes para sempre, né? Isso não é real. Na verdade, não é nada real. Eleodora, ficar em casa, longe de amigos, colegas, de festas, isso também pode gerar uma crise emocional? Eu fiz uma pesquisa nesse tempo, bem no começo desse isolamento. Isso é comprovado que os impactos psicológicos, eles existem. E eles são muito fortes, sabe, Luciana? Então, o que acontece? Quando você existe um isolamento, esse estresse emocional, existe várias doenças que podem ir decorrendo, no decorrer de um isolamento acontecer. Um exemplo é o transtorno de estresse pós-traumático, né? Isso causa muito sono, dormência, falta de vontade e a depressão por si só, né? Então, a gente tem que se cuidar. Se você não está conseguindo, peça ajuda. Tem várias dicas que eu também quero dar para você poder amenizar esse impacto psicológico hoje no que nós estamos vivendo. Eu estava pensando nisso, no que amenizar, né? Porque chega uma hora que a casa está brilhando, não tem mais roupa para lavar, já reformou os móveis, já pintou as paredes, já cortou a grama, já terminou o livro de receitas e aí, né? Exatamente. Mas assim, Luciana, ninguém tem essa resposta. Todo mundo está dando suas dicas, né? Mas assim, o que a gente precisa? É pensar assim, eu preciso me refazer todos os dias. Você não pode, porque eu tenho ouvido assim muito, ah, eu estou ficando de pijama o dia todo. Não, não faça isso. Faça como se você fosse trabalhar, né? Se vista, faça um batom que é mulher, se arrume, faça barba o homem. Tem essas atividades que vão movimentar a sua saúde mental de uma forma assim que daqui a pouco já melhora, daqui a pouco nós vamos sair dessa. Nós não podemos ficar nos prostrando, né? Nós não podemos assim, nossa, agora é o fim. Nada é o fim, tudo passa. Então a gente precisa assim, que nem eu, né? Eu brinco. Antes eu nunca fiz um bolo, porque assim, a minha mãe é um sucesso. Uma boleira de mão cheia, eu levava a boleira para a minha casa. Hoje não. É bolo, é rosco. E isso eu estou me descobrindo. Isso nos traz uma sensação de prazer, de algo que a gente não tinha tempo para nada, né? Então assim, a dica é, se refaça o tempo todo. Faça rotinas diárias. Se você fez, tenha outra coisa para ser feito. Mas não pare. A gente é o momento que daqui a pouco, a gente tem que pôr isso. Daqui a pouco passa e tudo passa. E assim, para o idoso que mora sozinho e está nos ouvindo, o que fazer para melhorar o dia dele? Então, nossos queridos idosos, eu atendo até uma paciente idosa, e a gente brinca muito. A questão é assim. Passa, porque os avós sempre têm aquela atividade do seu crochê, de fazer culinária. Ele também, como qualquer ser humano, de qualquer idade. Você nem fala que o ser humano não tem idade. É dos 8 aos 80, dos 9 aos 90. Nós temos que ser criativos. Os nossos idosos, eles também precisam de atividades. Eu vi uma reportagem muito legal de uma cuidadora brincando de quebra-cabeça, brincando de dominó, sabe? Algo que traga essas coisas saudáveis. O dançar, que delícia. E é assim. Então, assim, não tem idade. A gente precisa nos movimentar. E como lidar também com a instabilidade emocional de quem não sabe, por exemplo, se vai ter emprego no mês que vem, se pagará as contas, da ansiedade de viver o amanhã. E não hoje. É como eu digo, é viver um dia de cada vez. Nós não temos como prever o futuro. Nós temos, mais uma vez eu falo, volte para si, viva um dia de cada vez. O seu estresse emocional, a sua ansiedade, gera muito em questão do futuro. E o futuro a gente não sabe. Mas o que eu trago para nós, um exemplo mesmo e uma opinião própria minha. Acredite em Deus. Você não é religião. Eu não estou falando de igreja. Estou falando de Deus. Traga isso. Saber que nós podemos, assim, confiar em algo que nós não temos resposta. Isso que está sendo mais difícil. Se segura em algo, assim, poderoso. Algo assim. Traga os pensamentos bons. Exerça a sua gratidão. Exerça situações onde você pode ajudar o próximo. Todo mundo está no mesmo barco. É essa a sensação que eu falo. A saúde mental hoje é sua maior aliada. Nós não sabemos ali. Mas eu creio assim. Eu falo, Luciana, Deus é tão maravilhoso que eu não creio, na verdade mesmo, que nós vamos passar o pior. A gente está no momento de nos ajudar, de sair, de parar de ver o outro só no Facebook. E olha a saudade que nós estamos tendo dos nossos entes, de não poder estar junto, de não estar com fraternização. Então, assim, é um dia de cada vez. Quando você pensa, ai, nossa, vai acontecer isso, eu vou passar fome, o pior não. Volte para si. Eu sempre falo isso. Dê um passinho para trás. Pensamentos positivos são seus aliados e você vai recriando. Não é fácil para ninguém. Ninguém tem a receita. Mas a gente, mais uma vez, voltar e ser otimista. É o mesmo caso até da apreensão daqueles que estão com a doença ou não sabem, para entrar no exame e se vão passar bem ou se vão passar mal em 14 dias a 21 dias de tratamento, por exemplo. Sim, com certeza. As pessoas não sabem. A gente tem um inimigo oculto, é invisível, porque a gente não sabe aonde está ele. Todo mundo está propenso a adquirir essa doença. Mas, assim, a gente tem que ter, assim, os cuidados, como todo mundo está falando na OMS, né? Nos dando dicas, prestar atenção, o cuidado necessário, porque ela existe. Não é falso, isso não é fake, isso é verdadeiro. É uma situação que a gente nunca viveu. Então, a gente existe, existe. Então, nós temos que tomar os cuidados necessários para que a gente tenha essa saúde física, porque a gente precisa estar fortes. Vamos estar juntos nessa batalha, porque não está fácil para ninguém. Então, agora, uma questão mais triste, que é a do funeral. muitas pessoas gostam de velar os familiares e estão impossibilitados. Então, é uma situação diferente, até deve ser muito difícil até para o profissional psicólogo tratar isso. Graças a Deus, eu, aqui em Orofim, eu imagino nossos, meus colegas também, nós não passamos por isso. Mas eu tenho visto muito nos reportagens e eu fico analisando. O luto é uma situação terrível na nossa existência. Agora, você ter um ente querido e não poder é mais traumático ainda. Volto a dizer, eu acho que nossa região nós temos que agradecer, porque outros países vivenciando esse caos que não tem término, o luto em si já é muito duro. É a morte extremamente, a dor de mais extrema que nós podemos sentir. Agora, você não poder ver, não poder tocar, não poder velar, já é outro processo psicológico mais doloroso ainda. Volto a dizer, que possamos agradecer e nos cuidar, porque, graças a Deus, nós não estamos vivenciando isso em nossa região. Eu vivi muito tempo em São Paulo, tenho parentes lá e tenho visto informações ali de pessoas conhecidas que alguém faleceu por corona e não puderam velar. A dor é triplicada com certeza. Trazendo agora para o lado positivo disso, todo mundo pedia tempo, tempo para ficar com a família. Então, agora é a hora de aproveitar esse tempo e conhecer mais a fundo os filhos, os pais, os irmãos e ter mais amor um pelo outro? Nossa, isso é uma pergunta maravilhosa, que isso foi tudo que eu tenho me questionado e eu tenho falado isso para os meus pacientes. Esse foi o momento onde tudo parou. Como diz um dia em que a terra parou, que Raul Seixas teve uma canção assim. Esse é o momento de voltar, é o momento de parar, é o momento de você olhar para a sua família, para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, porque a nossa correria diária atrás de ter era imensa, Luciana, eu tenho falado muito isso. Eu quero isso, eu quero aquilo, aquilo outro. E nós esquecemos do principal, de como nós somos. quem é as pessoas que vivem conosco, esse cuidado com o nosso filho, esse cuidado escolar que as escolas estão passando para nós, esse momento único. Eu vejo de um lado muito abençoado, porque nós estamos conhecendo um ao outro, de verdade, porque você vive 10, 20, 30 anos com um parceiro que às vezes você não sabe nem como ele age nessa corre-corre. O seu filho precisa tanto de você, você deixa na mão das pessoas cuidando. Este olhar eu quero dizer olhe com gratidão, com agradecimento. Nós não sabemos o porquê de tudo isso. Então que a gente possa sair melhor dessa situação. Com certeza muitos sairão. Eu acredito que alguns não, mas a maioria sim. Eu conversei aqui com a psicóloga há 19 anos, 3 anos aqui da nossa região de Orofino, que é Eleodora Bárbara Geminiani. Eleodora, as suas considerações finais e foi muito bom tê-la aqui com a gente no Espaço Livre. Luciana, eu que agradeço o convite, eu fiquei super feliz, como eu falei, estou à disposição. O que eu quero dizer é assim, não passe isso sozinho, fale com as pessoas que você tem próximas, que você precisa de ajuda. Nós, profissionais da psicologia, estamos aqui, podemos tender a mão para vocês, porque assim, existe sim uma problemática muito pesada que nós estamos passando e a sua saúde mental é a sua aliada. Não passe isso sozinha, peça ajuda. Eu agradeço muito mesmo, hoje eu reflito e agradeço a Deus por essa oportunidade, dessa profissão que eu escolhi para a minha vida, porque quantas pessoas eu tenho conseguido ajudar com a palavra, com as terapias, eu também tenho atendido online, que tenho ajudado muitas pessoas, mas assim, peça ajuda e tudo passa. Nós temos que ter essa consciência e essa força interior, temos que buscar a nossa força, porque o ser humano é muito transformador e tenho certeza que nós vamos sair dessa melhor. Eu creio nisso com certeza. Muito obrigada, Luciana. Fiquem a todos uma excelente tarde e até amanhã, se Deus permitir. Tchau. Tchau. Tchau.